Olá amigos, hoje mais um videozinho aqui para o canal, nós vamos dar, finalizar o nosso balzinho de tronco, que a gente começou há alguns tempos aí. E primeiro também quero mandar um abraço lá para o meu amigo Tercio Luiz, o Tercio que está recuperando aí de um tratamento médico dele aí, e está meio afastado, ele tem aquele vozerão de locutura dele lá, e mandar um abraço para ele e pedir a Deus que ele se restabeleça e volte o mais logo possível, ele também tem um canal aí, eu vou deixar algum link aí para vocês verem o canal dele e fazerem uma visita no canal dele lá, um bom canal, um ótimo amigo e ótima pessoa também, tá Tercio? Um abraço! E vamos lá fazer o nosso, terminar né, o nosso balzinho, tá? Hoje é o final do nosso balzinho. Bom, vou começar colocando os pezinhos, tá gente? Aqui ó, eu fiz um furo aqui, fiz um furinho aqui ó, vou acabar de tirar aqui, já deixei para furar, eu fiz um furo aqui com uma broca de 3 oitavas, para esconder o parafuso e também para dar, né? Para fazer o pezinho, já que o parafuso é meio curto. E aqui também evita né, da cabeça do parafuso arranhar o... Arranhar morre aí alguma coisa aí, tá? Então, vamos parafusar ela aqui. Primeiro, nós vamos passar um pouco de cola aqui. E já também agradecendo a você aí ó, né? Que é o meu inscrito aí, você que tá chegando agora, por acaso aí, né? É, agradecer a todos aí, a gente já tá chegando aí, já na faixa dos 800 inscritos aí, graças a Deus. É só acertar o buraquinho aqui, gente. Eu já deixei prefurado, mas eu não, eu não, eu não fiz, peraí, esse aqui não é daqui. Esse é de carro. Eu já deixei perfurado, pra adiantar, pra não ficar um vídeo muito cansativo, né? Então, colocando os dois pezinhos, né? E... Quero agradecer a vocês todos aí, que assistiram, né? Os outros dois vídeos, que curtiram, né? O apoio de vocês é muito importante. É, assistam aí, deixam seu like aí, né? É o apoio moral pra gente continuar, tá? Porque a gente, na verdade, a gente vive, gente, é de incentivo, né? A gente precisa de um incentivo. E vocês incentivam muito a gente, assim, com... Dando o apoio de vocês aí. É... Então, aí está, né? aqui, ó, vamos lá. Já... Parafusando os dois pezinhos aqui, ó. Parafusar aqui. Parafusar na mão, gente, não é fácil, não. Né? Mas, se Deus quiser, daqui uns dias eu vou comprar uma... uma parafusadeira aí pra mim. Se Deus quiser. As coisas estão meio... complicadas, mas Deus, a gente não pode perder a esperança. Deus sempre tem... é... uma saída pra gente. Né? Manda um abraço a todos os amigos aí, que tem canal, que... a todos os artesãos aí. Aí. Agora... E a gente colocar... a... a tampinha. Colocar as dobradiças. Deixa eu ver se tá correto aqui. Tá tudo corretinho aqui. a dobradiça, gente. Eu queria dar uma envelhecida, né? Mas... eu acabei... não... não fazendo, porque... talvez depois eu até faça. Mas eu... eu gosto, assim, de mais natural, assim. Aí eu passei um pouquinho de... material que eu tinha aqui. E... ficou... deu uma escurecida, assim. E eu acho que ficou... já deixei, gente, os parafusos pra encaminhada aqui também, porque eu já fiz uma perfuração antes. Agora eu falei pra vocês. Né? Quero agradecer aos quase 800 inscritos aí. 700... Bom, pode ser que até que a gente poste o vídeo e já tenha chegado nos 800. Mas tá com 798. Tá? Muito obrigado. Vocês estão chegando, estão ficando. Tá? E aí... convidar você aí, né? Pra assistir. Se você tá aqui a primeira vez, assistir outros vídeos que a gente tem aí também. Né? Não julgue o canal só por esse vídeo. De repente você não gosta desse. Né? Mas a gente tem mais vídeos aí. Quem sabe, né? Você gosta de algum. De repente você não gosta desse, mas gosta de outro. de outros, né? E... E... Né? Aí vai lá, se inscreva lá. Dá essa forcinha pra gente aí. Né? É... e dizer também que se você tem canal também, eu retribuo a inscrição, tá? E... porque nessa vida a gente é uns pelos outros. E falar também que agora, gente, é... eu vou passar nele um ademão do... da seladora caseira que a gente faz. Tá? Eu prefiro trabalhar com ela do que com a seladora... aquela seladora química industrial. Eu prefiro trabalhar com essa, porque essa seladora aqui, ela não deixa aquele cheiro terrível. Né? Que você trabalha com ela e você fica seis meses com dor de cabeça. Eu gosto mais dela e ela tem um bom resultado. Eu, inclusive... eu quero ver se eu faço um teste... é... com ela aí, que mais pra frente a gente vai... vou falar desse teste aí. Aí... tá abrindo bem... a dobratiçazinha que eu mesmo fiz. Né? Tem um vídeo aí, gente. É... parece que é o segundo vídeo desse... Aí... e agora eu vou passar aqui a seladora caseira que eu falei, ó. A seladora caseira, gente, é simples de fazer. Eu coloco uma parte de cola branca... eu uso esse copinho com medida... você usa o que você quiser aí... o que você tiver, né? É o ideal. Você pode usar também uma tampinha de refrigerante... cai bem também. Use cola branca... e... três e meia ou quatro partes de álcool... tá? Álcool líquido. Aí mistura bem... tá? E passa, é... fica bem mais barato, né? E... olha aí... o resultado é bom. Hum... E igual eu tô falando, né? Não deixa aquele cheiro terrível... né? De água raia, de tine... daquele solvente brabo que eles usam lá não... tá? Aí você coloca... as quatro... é... quatro ou três... eu... aqui eu coloquei três e meia... de álcool... e... pra uma de cola... tá? Aí depois... eu vou... talvez... eu... eu não quero passar verniz não, porque eu quero deixar ele bem natural assim... a gente passa só a seladora mesmo pra proteger... tá? Não vou passar no fundo aqui agora não... porque senão ela acaba colando... tá? Eu tava pensando em colocar aqui uma tranquinha... mas não vou colocar também não... vou deixar ela assim... porque fica mais um... fica mais decorativo... né? Porque aí ela fica parecendo um tronquinho... que tá... é... né? Fica parecendo mais um tronquinho mesmo... e ela... na verdade é um tronquinho, né? Mas só que a pessoa só olhando de frente assim... ela vai... nunca vai perceber que é... um baúzinho... tá? Mais... mais tarde se eu ver que... precisa de alguma coisa... eu vou colocar por dentro... um imã... pra fazer o fechamento... aí... tá? E aqui se... aqui tá o baúzinho pronto... aí... viu? Do tronquinho de abacate... eu tenho mais tronquinho ali... tá secando... e aí eu vou fazer mais... algumas pecinhas... eu vou fazer um pilãozinho... pilão... né? É... é... que a gente usava pra socar alimento... vou... fazer algumas coisinhas aí... uma... eu tô pensando também em fazer uma... uma... uma gamelinha... tá? E... tô pensando em fazer... igual eu já falei... uma gamelinha... um pilãozinho... alguma coisa assim... tá? E no mais... você que assistiu o vídeo aí... se gostou... deixa o seu joinha... deixa o seu comentário... que ajuda muito... igual eu já falei... a gente vive de apoio... né... de incentivo... né... e se não gostou também... deixa a sua crítica aí... fala por que não gostou... pra gente saber em que a gente pode melhorar... tá? Pra lhe agradar melhor... e no mais... meu... muito obrigado... tá? Deixa o seu joinha... se inscreva no canal... que eu já pedi... e fiquem todos com Deus... um abraço... em nome de Jesus... E aí...